Inscreva-se, deixe seu joinha, ative o sininho, comente e compartilhe. Você clicou no canal Noemi Funayama, sempre com você, nos melhores e em todos os momentos. Gratidão por mil anos! Olha aí pessoal, que legal, recebi a carta do AdSense, porque depois que monetizamos, esperamos completar 10 dólares para poder receber esta cartinha e assim estar preparados para fazer a retirada dos possíveis dólares na nossa plataforma. Quero compartilhar com vocês o que vem dentro dela. Está aí, é um número, tá? Que é o PIN que você vai colocar no AdSense, no Google e estar pronto para a retirada do dinheiro. O único detalhe é que esse dinheiro só poderá ser retirado quando completar 100 dólares. É só isso então pessoal, matando a curiosidade.